Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chá galerinha, agora é tardezinha agora 5h30 da tarde galera, bonito para que o vento mais, chovendo, tudo bem escuro E no vídeo hoje galera, vou mostrar para vocês, ó, está vendo aqui o meu prantinho de feijão Feijão de corda, está vendo ali? Vou mostrar galera a situação que os ratos estão fazendo aqui né Os ratos estão acabando galera, com o meu feijão aqui na chácara né Tem rato demais pessoal, aqui eu vou mostrar alguns para vocês, tem um vídeo aí que eu fiz mostrando aí, eu pegando até alguns Mas voltaram a tacar novamente pessoal, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aí, quem for chegando aí no vídeo, quem for gostando Dá aquele joinha, se inscreva aí no canal, deixe seus comentários galera, e vamos lá Ó pessoal, aqui tem uma pezinha de melancia, ó, começando de uma melanciazinha Tá vendo pessoal? Ó, tem esses pés de feijão aqui pessoal, nunca mais põe um pés de feijão, um mangobar de feijão Lá em cima ele apõe, aliás, apõe agora esse daqui no acedo do capim galera, não apõe nada, ó Ó a situação galera, aquele farro, tá vendo? Aí você tem aí, só com esse pedacinho, ó galera Vai me até aqui a ratoeira, vê se eu pegar algum, ó, ratoeirinha pequena, ó Ó a tacar de feijão aí, ó, olha o que ele tá, ó Tá vendo? Aqui o carro de feijão, que ele tira daqui e carrega pessoal Olha aqui a situação galera, ó Porque a situação é mais precária ainda, ó Vai me até a ratoeira aqui galera, ó Vendo a ratoeira aí, vamos ver se nós vamos pegar algum caroce de mim, ver se nós conseguimos pegar eles também galera, ó Olha como tá deles aí pessoal, ó, se é tudo feijão aí, que ele descarrega pra comer, né? Fica com medo dos cachorros aí, carrega pros acelhos galera, ali ó Tá vendo? Aqui também Desse pedo feijão aqui galera, não apõe nada de feijão Ó Aqui também, ó Tudo feijão que ele descarrega pessoal, ó Ela aí embaixo, vendo? Quando você olha aí, é destruição deles, né? Isso é o rato galera Então o rato é muito grande Ó Tá vendo? Ó Então é um vídeo pra mostrar pra vocês galera Eu tinha muito deles ali na casa das galinhas Eu peguei um bocado lá e não caiu mais Peguei outro bocado ali também, ó Mas agora eles correram pro lado de cá pessoal Acertaram esse, ó Ó o feijão que ele faz pessoal, ó O feijão verde ele quebrou todinho Né? Eles acertaram aqui, eles vão, ó Comendo aqui, vendo? Aí eles cortam aqui galera E carregam pra comer ali fora Ó Vou montar deles aqui, ó Isso é tudo deles comer Ó o varejo deles, ó Tá vendo? Então vai ver essa ratoeira aí pessoal Quando for amanhã galera Vamos ver se nós conseguimos pegar aí Ver se tem alguma aqui na ratoeira, né? Deixa aí ela armada, ó O feijão aí Perto dele Deixei um bocado de mil Que eles vão comer o mil aí pessoal Vamos ver se nós acabamos com eles aqui, ó Uma praga ruim galera Só traz doença E ainda dá prejuízo no roçar Beleza? Foi aí Vamos esperar amanhã bem cedinho Eu vou fazer a segunda parte aí galera Ver se nós vamos ter Esse que tá aí na captura dele, né? Ó Eu já peguei mais de 20 galera aqui Mas ainda tem com força, ó Tá vendo? Então vamos aguardar aí Quando for amanhã Vocês vão ver se caiu algum ou não Beleza? Vem aí Tem até algum pessoal Deu acabar aí Alguns amigos aqui falaram Xai, por que tu não arruma aí Não arruma um gato? Pessoal É que vocês sabem aqui Eu não arrumo um gato galera Porque eu tenho Ó Tem três cachorros Ó Tem um ali Ó Dois Tá vendo ali? E ainda tem mais um Ó outro aqui, ó Então pessoal Se eu arrumar um gato Botar aqui dentro Eles matam o gato na certa, né? Teve aí um Teve até um É uma vez aí Que os porcos saiu aqui Eles atacaram o podo Tive que matar dois Eles atacaram Fazer um Atacar o podo aqui também Eu tive que abater São perigosos galera Esses cachorros aí Então não posso botar um gato aqui Senão ele termina matando Beleza? Então vamos esperar amanhã Pra você ver Se deu certo ou não A captura deles E aqui ó Matando muito galera E bonito Tá com medo Beleza com medo Olá pessoal Ó aqui Tô aqui de volta Pessoal Essa noite não consegui Pegar os ratos galera Hoje tá O tempo nido Até a invernadinha galera Agora bem cedo Não consegui pegar os ratos As ratos Estão todas desarmadas Aquela E essa daqui ó Tá vendo? Não comeu o meio galera Eles tão Tão veiaque também Eu já peguei muito deles Então eles tão um pouco veiaque Galera É o ser de raiuto Mas e Então ele não veio Veio galera Vamos mostrar aqui ó Ó o vestígio deles aqui ó O que eles fizeram Essa noite aqui ó Tá vendo ó Comeram Pegaram a corra de mim Mas não levaram pra lá não O feijão Comeram aqui mesmo Tá vendo ó Então pessoal Praticamente Esse pedaço de feijão aqui Tá perdido né E só tá dando pra eles Ó Corra de todo Ele pega as baixas Pessoal Tora E como a esconde Como o cachorro O cachorro não escuta O cachorro fica ali Do outro lado da casa Então eles não vêm pra cá Então é um prato cheio pra eles ó Aí não Você pode olhar aqui ó Não tem baixo ferrão nenhum galera É saindo E eles já comem baixo ferrão nova Até a baixo ferrão nova Eles tão comendo né E eles tão Pessoal Tava olhando aqui Eles tão se expandindo Ó Eles tão passando aqui Por o pé desse muro Por o pé desse muro aqui Eu até joguei mal aqui Pessoal Não dá pra arrumar ele Aqui pra frente Chega tá liso galera Ó pessoal Bonita aqui Essas mangas Olha Os cachos de manga Galera Tá bonito Bonito demais E tem algumas frutas galera Que eles terminam comendo Ó Aquele pé de seriguela Ele comeu toda a seriguela Aqui quando tem goiaba Ele sobe em cima do pé do goiaba Galera Ele torna as goiaba E come goiaba Nunca vi rato comer goiaba Já vi uma coisa dessa Qualquer dia Eu fazer um vídeo aí Mostrando a situação Quando eles comerem uma goiaba Você vê Eu sei o que ele faz Ele tira a goiaba E leva pro meio do mato Pra comer Aqui eles não tão comendo Mas eles tão passando aqui Ó Ó o varedo deles aqui Eles passam por aqui Deixa eu mostrar Como é pra frente pra você Ó Nesse aceiro aqui Você pode ver Cheio tá ali Porque choveu Mas eu tava indo Aqui tá ali os dedos Até lá na frente Passa por aqui E sobe lá pra cima também Então esse pé de parede aqui Pessoal Tá especiado de rato Não sei que não boba Veio tanto rato Sei que aqui a chaca Tomar de conta do Tomar de conta dos Os ratos tomaram de conta Aqui da chacra né Então mas mesmo assim Pessoal Eu peguei aqui mais de 20 já Na ratoeira Nas duas ratoeiras Mais de 20 E ainda tem muito rato né Depois ele já tomou um pouco Verá que já não cabe Naquela ratoeira ali Né Então vamos esperar aí No próximo dia Se eu consigo pegar pessoal Aqui Aqui tem umas goiabinhas galera Caindo Que tá Muito carregado Vendo as goiabas E ele vem comer aqui também E tem uma goiaba Bona grande Esse passa o que Derruba E leva pro E leva pra comer Galera É uma fome preta O tal do rato De vez em quando eles Tão subindo Subindo até aqui no pé do goiaba Eu perguntei Quando tinha muita goiaba Pra chupar goiaba Né Pois é pessoal Os final do vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Né Infelizmente Tem essas Pesteadas de rato aqui Mas nós vamos ver De um em um nós vamos pegando Essa noite não deu pra pegar nenhum Mas de um em um nós vamos pegando E vamos acabando com todos Com ele Beleza Pois é Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo dá aquele joinha Se inscreva aí no canal Deixe seus comentários galera Lembrando que eu não Olha galera Lembrando que eu não Não posso botar gato aqui Pessoal Mota os cachorros Se eu botar os cachorros Os cachorros terminam matando o gato Então tem que ir pegando na ratoeira Venendo também galera Venendo de rato não posso botar Que eu tenho medo dos cachorros comer também Então a solução galera Que tá dando aqui pra mim Tá trabalhando aqui com eles É na ratoeira né Então vamos trabalhando na ratoeira aí Ver se Pouquinho em pouquinho vão pegando Só essa noite não pegou Mas com fé em Jesus Da manhã em vante Vai cair mais né Então Deus abençoe cada um de vocês galera Até o próximo encontro Tchau